Bom, tudo começou quando eu me relacionei com o meu namorado, né? Só que eu já tive outros boyzinhos, tá? Já tive vários ex-namorados e nisso eu tinha um ex que a gente terminou numa boa. A gente terminou, mas a gente não brigou, a gente continuou tendo contato um com o outro, não nos excluímos das redes sociais, a gente também não excluiu o número do outro e às vezes a gente até respondia o story do outro e tal, mas já fazia um tempo que eu nem tava falando com ele direito. Mas quando a gente, eu falava ou ele falava, a gente respondia com educação. Teve um dia que eu postei uma foto com o meu namorado e ele respondeu assim, detalhe, ele tava ficando com a garota também. Aí eu postei e ele foi responder uma story e falou assim, ah, e aí, seu namorado beija bem? E eu, a pergunta é essa, tipo, lógico que beija. Por quê? Sua namorada não beija bem, não? Aí ele pegou e disse assim, não, ela não é minha namorada e outra coisa, ela nem beija bem assim, ela nem beija bem nem tem pegada. Aí eu, tá, aí, tipo, eu nem respondi ele mais, vida que segue. Aí passou o tempo e tal, eu fiquei sabendo que a mãe dele tinha sofrido um acidente de carro e eu sempre gostei demais da mãe dele, sabe? Tipo, ela era uma mulher muito legal. Eu fui, procurei o número das minhas ex-cunhadas, das irmãs dele no meu WhatsApp e eu vi que não tinha o telefone delas. Mas eu vi mandar mensagem pra ele, né? Era bem no Réveillon, desejei feliz ano novo. E perguntei como é que tava a mãe dele, aí ele disse que tava bem e tal. Falei, ah, que bom, ele disse que não era nada grave. Falei, ah, que legal. Fala pra sua namorada cuidar dela, que ela foi a melhor sogra que tive. E naquele exato momento, a resposta foi assim, pode deixar que eu vou cuidar. Falei, ah, tô falando dela. Ela falou, é, quem tá falando sou eu. Aí eu, tipo, nossa, eu pedi desculpa pra ela, nossa, desculpa, tá? Eu só tava perguntando mesmo se tava tudo bem. Ela, não, tranquilo, tá tranquilo. Entendeu? Aí eu virei e falei assim, ah, beleza, então, é isso. Aí passou o tempo. Aí ela respondeu, né? Ah, vou cuidar sim. Falei, não, eu tô falando dela. Ela falou, sou eu que tô falando. Falei, hã? Aí ela falou assim, é, a namorada dele. Falei, ué, tá bom, então, desculpa, né? Se eu tô falando mesmo da mãe dele e tal, que ela é uma mulher muito boa. Eu sei disso, pode deixar que eu sei. Aí eu falei assim, ah, pois é. Aí ela falou assim, você não acha que o seu namorado vai achar ruim? Você tá falando da mãe do meu namorado? Aí eu sei lá porque, na hora eu respondi, ah, eu tô nem aí. Sabe, tipo, eu falei, eu tô nem aí. Se ele vai gostar, se ele não vai gostar, aí pronto. Acabou o papo e a vida que seguiu. Passaram mais ou menos uns três ou quatro dias, meu namorado me ligou falando que queria conversar comigo. Falei, ah, tranquilo, né? Não pensei que poderia ser algo relacionado a isso. Aí ele foi e me mostrou os prints da conversa, né? Que meu ex-namorado tinha mandado pra ele. Como se eu estivesse falando que eu não me importava com a opinião dele e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, ah, é a primeira vez que a gente brigou por conta desse mesmo ex, entendeu? Que você beijou ele e nem lembrou de mim. E agora, com o print falando que não se importa de você tá perguntando da mamãezinha dele, porque minha mãe, você nem conhece. Porque até então eu nem conhecia ainda a mãe do meu namorado, entendeu? E eu não falei aquilo assim, pra prejudicar ninguém e tal. Ele falou, ah, já que você não importa, já que você importa muito com a mamãezinha dele, pois você vai ficar. Eu não quero alaçar na meta. Falei, não, peraí, você tá terminando comigo por conta disso. Ele falou, então eu falei, não, a gente vai conversar. Ele falou, cara, segue sua vida. Não quero relacionamento com você. Pior coisa que tem é se envolver com gente que ainda tem relacionamento com o passado. Sabe? Na hora eu fiquei com muita raiva, mandei mensagem pra namorada do meu ex, pra atual do meu ex, né? Falando pra ela que que ela fez, por que que ela fez isso, por que que ela tava tentando destruir o meu relacionamento. Ela falou, é, porque você tá tentando destruir o meu. Falei, não, cara, não tô. Enfim, resumo. Acabou que o meu ex tá lá com a atual dele tranquila e eu fiquei solteira. Eu perdi o meu namorado, que era um cara super bacana. Ele não quis saber mais de mim por conta de um print. O que que eu aprendi com isso? Relacionamento com o ex, gente, tem que ser coisa limitada. Entendeu? Isso de você ficar, ai, a sua mãe, ai, o beijo dele. Ai, ficar de papozinho, de liberdade, de intimidade. Pode dar, entendeu? Bé, ó, foi o que aconteceu comigo, não deu certo. Eu pensei que ele era um cara legal e na verdade não. Entendeu? Ah, outra coisa. Eu ainda falei pra ela assim, é, pelo menos ele falou pra mim assim, que você nem beija bem, que você nem tem pegada. Ai, ela falou, ah, você acredita que ele me contou sobre essa história aí? E deixa eu te falar um negócio. A menina que ele tava falando, que não tem beijo, que não tem pegada, nem era eu. Era a menina que ele te traía. Entendeu? Que ele tava te pegando, ela e pegando você ao mesmo tempo. E o An me traía? E tipo, ela, é, você não sabia? Eu falei, não. Não sabia. Ela falou, pois é, ele me contou o tanto que você me traía. E depois ela me bloqueou em todas as redes sociais. A pergunta é, ela jura mesmo que ele me traía? E aí, com ela, ele vai ser super fiel, ele vai ser o melhor homem do mundo, sabe? Então, são várias coisas que a gente pode analisar dentro dessa história. É tipo, você não ter contato com o seu ex, entendeu? E você também não acreditar que porque o cara traiu a outra fulana não vai trair você. Então, toma cuidado com quem que você conversa, porque é por causa de um print que você pode estragar toda a sua vida. Oi, amei, 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 tudo bem com vocês? Eu escolhi o vídeo de hoje porque eu achei o contexto da história interessante. Porque, gente, print sempre vai ser prova de alguma coisa, de que você disse, de que você falou, de que você argumentou, de que você se explicou, que você justificou, entendeu? E acaba que faz com que o que você disse vire contra você mesmo. Então, acho que pra gente fazer uma análise mesmo, dependendo se você tá com ódio, se tá com raiva, você pega seu celular, se você mandar uma mensagem, você fala alguma coisa pra estressar, pra irritar, vai ser uma coisa, entendeu? Que depois vai estar lá. Às vezes você não quer lembrar do que você disse aquilo, mas pode ser que o outro salvou a mensagem, que o outro guardou, que o outro tirou print pra deixar lá na pastinha, pra sempre lembrar do que você disse. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que ter mais cuidado com quem que a gente conversa, o que que a gente conversa, com quem que a gente fala, com quem que a gente se abre. Não vá muito longe, não. A maioria dos sites de fofoca que existem são feitos através de áudios e mensagens vazados nas redes sociais, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado, não é só porque, você não precisa ser famoso pra um áudio seu, pra uma conversa sua, vazar e estragar a sua vida, entendeu? Então, é pra gente ter mesmo cuidado com esse tipo de atitude. Deixa nos comentários se você também já separou alguém por conta de print, se alguém já mandou um print pra você e te provou uma coisa que você não acreditava. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.